exames do tipo IgG e IgM para identificar se a vacina pegou. Atenção, o fato de você ter a sorologia positiva para Covid-19 não quer dizer que você está liberado, que você está protegido ou que a vacina pegou. Por quê? Tanto esses anticorpos podem vir positivos e não significar que você está 100% protegido, como também seus anticorpos podem não vir tão altos ou não vir positivos e mesmo assim você estar protegido. Porque, como falei, não é só na produção de anticorpos que a vacina atua. Ela também ensina o nosso sistema imune, as nossas células do sistema imune a combater o vírus da Covid-19.